Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais tudo tranquilo. No vídeo de hoje quero falar pra vocês sobre oportunidades de tokens ligados à inteligência artificial. Nós vivemos recentemente dois grandes hypes, pra quem lembra aí foi o hype das meme coins seguido do hype do metaverso. Não tô dizendo que essas moedas ligadas a esses dois setores que eu citei estão mortas e que não vão performar positivamente no próximo bull run. Pelo contrário, estou falando que o hype dessa vez pode ser ligado aí ao chat GPT e Mid Journey e outros projetos que trabalham com inteligência artificial, pode ser puxado no bull run das criptomoedas. Então fica comigo até o final desse vídeo pra que a gente possa discutir sobre essas criptomoedas. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuta e já peço você humildemente que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou pedir pra você mais um favorzinho que confira se realmente você é inscrito aqui no canal, pois o YouTube tem tirado algumas inscrições e também algumas pessoas acreditam que são inscritas e realmente não o são. E a sua inscrição, conforme eu disse, ela é de suma importância para o crescimento do nosso canal e também pra que você possa ficar bem informado com notícias desse incrível mundo das criptomoedas. Bom, vamos falar aqui na tela da que tá bombando ultimamente aí, tá na boca de todo mundo, que é a Agix, é a primeira que eu quero falar com vocês. A Agix, ela é uma moeda ligada aí à inteligência artificial e a gente vem aqui na tela do meu computador, vamos lá no site da CoinMarketCap no primeiro momento, nós vamos ver que no dia da gravação ela está em correção. Bom, porém, se a gente for lá no gráfico, cadê o gráfico? Se a gente for lá no gráfico, a gente vai ver que ela já deu um super bump aí, né? Deu um bump danado, um pump. É muito bonito de se ver, conforme vocês estão vendo aqui no gráfico, olha, cerca aí de 377%. Nesse exato momento, já falo pra vocês que eu não compraria essa cripto porque ela pode estar indicando uma correção. Na live do horário do almoço, eu falei pro pessoal que ela pode estar com preço bom de entrada entre 8 centavos de dólar e 13 centavos de dólar aqui. Mas daqui a pouquinho a gente discute gráfico pra Agix, tá? Por enquanto, nós vamos voltar aqui no site da CoinMarketCap pra que a gente possa olhar algumas informações sobre essa criptomoeda e depois pra gente possa ir lá no site. Fica comigo que vem várias outras criptomoedas conforme vocês estão vendo aqui em cima, olha. Deep Brain, Ocean Protocol, Nexo e também a Iota. E a Iota que é a internet das coisas, eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar sobre ela. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas estão pedindo na live do almoço cripto, que é ao meio-dia de segunda a sexta-feira, convido você a participar, tá bom? Não se esqueça, deixa o like aqui, deixa o like lá na live, porque isso é de suma importância para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue pra mais pessoas. Bom, vamos voltar aqui rapidão. Nós estamos vendo que o gráfico da Singularity Net, ele deu um pump e depois deu essa queda, né? Isso, olhando o gráfico total, fica mais claro ainda, né? Ele veio caindo e eu quero chamar a atenção de vocês pra esse tipo de informação aqui, olha. Ela tá no que a gente chama de formação de platô. Toda cripto que tá numa formação de platô, logo em seguida, a tendência dela é dar uma explosão. E percebam que já teve essa explosão e ela formou esse platô aqui atrás e pode dar uma próxima explosão. Eu tô olhando aqui o gráfico geral da Singularity Net no CoinMarketCap. Se a gente olhar também aqui rapidão no gráfico, né? Pra que a gente possa matar esse assunto de gráficos aqui, aqui é o gráfico da Binance dela. Essa moeda, agora que o pessoal tá começando a querer fazer um lucrinho nela, desde quando ela foi listada na Binance, ela caiu e não deu lucro pra ninguém. E isso não é normal de acontecer na Binance. É normal ter aquele grande pico, uma grande explosão, muitas pessoas fazerem lucro e depois ela dá uma queda. Então, sinceramente, eu vejo como oportunidade aqui para a GIX que ela possa dar uma explosão muito forte, né? Bom, aqui nós temos informações importantíssimas que 60% do supply dela já está em circulação, sendo que o seu máximo supply é de 2 bilhões, né? Vamos só confirmar se é isso mesmo. Ó, mil, milhão, bilhão, exatamente. Ó, 2 bilhões é o seu máximo supply e para uma moedinha que tem 2 bilhões de supply, ela tá muito barata. Sinceramente, tá muito barata. Pode multiplicar muito o seu capital. E lembrando que essas moedas que eu estou falando, todas elas, praticamente todas elas, já estão listadas na Dona Binance. Não estou falando de nenhuma moedinha que está se aventurando, tá bom? Se a gente vir descendo mais aqui, nós temos informações importantes. É só traduzir para português. Coloca aqui, olha, e vem aqui. O que é a Singular Internet, a GIX? É um protocolo, uma plataforma baseada em blockchain que permite a qualquer pessoa criar, compartilhar e monetizar fatigamente serviços de IA, graças ao seu mercado de IA acessível globalmente. Nós estamos falando dessa plataforma aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Essa mesmo, tá bom? Você pode criar aí os seus serviços de inteligência artificial e colocar para venda. Mas, Matuto, por que ela é interessante sendo que ela tem só esse marketplace aí? É que o marketplace, ele é movimentado pela moeda da AGIX. Você só consegue comprar e vender aí produtos aqui dentro dessa parte em AGIX, né? Você pode pegar aqui, olha, e você pode comprar qualquer um desses projetos desde que você pague em AGIX. Aqui também reside um grande problema. Na mesma hora que a gente vê isso como solução, eu vejo como um problema. Porque essas pessoas aqui que estão vendendo os seus serviços não têm aí obrigação nenhuma com o projeto e não precisam ficar, como que eu vou explicar para vocês, roldando o projeto. Elas podem vender a qualquer momento, tá? Dentro da Singularity Net, é lógico que tem como fazer o seu stake, a sua aposta, o seu trancamento. Mas é isso que a gente vai ver mais para frente, tá? Ela é totalmente descentralizada. Ela trabalha por meio de tecnologia de blockchain emergente, criando distribuição justa de poder, valor e tecnologia nos bens comuns globais. É uma rede de IA benéfica, tem sistemas de IA focados em tornar o mundo um lugar mais compassivo, mais justo e mais sustentável agora e no futuro. O desenvolvimento da AGI, ela cria uma base para o surgimento da inteligência de nível humano descentralizado, abrindo o código para a criação de inteligência artificial geral. E aqui, como eu disse, nessa parte aqui, é possível você criar, selecionar e testar várias bibliotecas de algoritmos cada vez criados pelos provedores de tecnologia da comunidade. A linguagem específica do domínio DSL, uma profunda rede auto-organizada de agentes de IA em execução na plataforma Singularity Net, pode terceirizar o trabalho entre si dinamicamente, aproveitando as funções de IA, trocando dados de entrada e saída, negociando pagamentos e aprimorando o sistema de reputação do agente, essa rede de inteligência artificial, em que a inteligência de todos supera em muita inteligência das partes. Bom, ferramentas do Tokens, é possível fazer através do stake e da ponte de AGIX. Você pode fazer aqui a aposta, vamos lá, você faz a sua aposta e você recebe, é um stake isso daqui, você coloca a quantidade de staking e você coloca o dia que ele vai ficar travado a quantidade e você tem a quantidade que você recebe. Isso está dentro daqueles 40% que ainda estão lá liberados. Além do stake, nós temos a ponte, a ponte é para que você possa tirar os tokens da rede da Ethereum e jogar para a Cardano e da Cardano e jogar para a Ethereum. Então, ela tem uma ponte, ela tem uma bridge aí. Ela também tem um projeto para longo prazo, que é o OpenCog, Hyper Neuron Name. Ele visa implementar um sistema geral de inteligência artificial completo, escalável de código aberto, baseado nos principais do OpenCog. É uma plataforma de código aberto, onde diferentes estratégias e métodos de IA, como IA neurosimbólica, sistemas de aprendizagem evolutiva, alocação de atenção econômica, aprendizado de máquina e outras abordagens de IA, podem colaborar com base em uma metagrafia de conhecimento compartilhado, a Atom Space. Você pode visitar o OpenCog através do site que está aqui e dar uma lidinha. É algo que realmente é complexo, mesmo para as pessoas que gostam de criptomoedas. Eles também têm parcerias e compartilhamento de dados com a Cardano. E isso é muito importante, porque eles podem trocar informações a todo momento. Nós temos as vantagens do token Agix. Ele é um token utilitário. Lembrem-se que eu falei que é uma vantagem e uma desvantagem. Ele tem governança e votação. Ele é um token multi-chain. Ele funciona na Cardano e na Ethereum. É possível fazer staking. Ele também estará disponível através de airdrops do ecossistema. O time é desenvolvido pelo Dr. Ben Gortzel, a equipe inclui cientistas experientes, pesquisadores, engenheiros e designers. Tem a Janet Adams, o Mario Kazireg, o Dr. Matt Eickle, o Skrider Collap, diretor de blockchain, e o Jan Horlins, vice-presidente do produto. Eles têm aqui embaixo o blog oficial, para que você possa acompanhar todas as notícias e novidades. Vou passar a trazer aqui também no canal. E ela tem a sua irmã. Conforme eu disse para vocês, ela tem parceria aqui. E ela tem parcerias não só com a Cardano, mas com a Ocean também. E, para tanto, eu já puxo a Ocean aqui, protocol, para que vocês possam ver. Essa já está em alta no dia. E é uma das grandes apostas para o mercado de tecnologia de IA. Ela é um token da rede ERC20. Se a gente traduzir aqui para português, nós vamos ter as informações. É um ecossistema baseado em blockchain, que permite que indivíduos e empresas desbloqueiem facilmente o valor de seus dados e os monetizem por meio de uso de tokens de dados baseado em ERC20. Por meio da Ocean Protocol, os editores podem modernizar seus dados, preservando a privacidade e o controle, enquanto os consumidores agora podem acessar conjuntos de dados anteriormente indisponíveis ou difíceis de encontrar. Esses conjuntos de dados podem ser descobertos no Ocean Market, onde podem ser comprados e posteriormente consumidos ou vendidos. Então, é interessante também que a gente faça uma visita no site da Ocean para que a gente possa ver as suas funcionalidades. Vamos colocar aqui para traduzir. Ela tem uma nova classe de ativos, ferramentas de próxima geração para desbloquear dados em grande escala. Ela faz os serviços de dados on-ramp e off-ramp para ativos de dados em DeFi. A Ocean facilita a publicação de serviços de dados, implementação de NFTs de dados ERC721 e tokens de dados da ERC20. E o consumo de serviços de dados, gastos de tokens de dados. Carteiras criptográficas Exchange de DAOs tornam-se as carteiras Exchange de DAOs de dados. Ela também trabalha com mercados de dados com superpotências blockchain. É possível utilizar o Ocean Market para publicar dados e comprar dados. Ganhe e venda ou administre sua própria bifurcação do Ocean Market. Os dados são publicados como NFTs de dados ERC721, interoperáveis e tokens de dados ERC20. Compute to Date permite que dados privados sejam comprados e vendidos em uma troca descentralizada DEX ajustado para todos. Compra e venda de dados privados preservando a privacidade. A computação para dados resolve a compensação entre os benefícios do uso de dados privados e os riscos de expô-los. Então, meus amigos, tem muita informação aqui para a troca de dados. Ela é fundamentada e baseada nisso. A Ocean é o segundo projeto que a gente tem com relação à IA. Então, está aqui. Ela tem um pouco menos já de fornecimento total circulante rodando, 43%. Ainda tem muita coisa para ser desbloqueada. Seria interessante a gente olhar todos os projetos com um vídeo dedicado. Então, se vocês quiserem isso, deixem para mim nos comentários que eu vou olhando aqui rapidinho no vídeo de hoje, mas depois eu dedico um tempo para cada um deles. Nós não podemos esquecer também que a Gix tem uma irmãzinha que se chama Singlet Dow. Singlet Dow também é uma grande oportunidade que eu vejo. Se a gente olhar aqui, olha, ela caiu muito no mercado, caiu muito mesmo, desde a Double Market, né? Se jogar aqui o SDAO na Gate.io, ela caiu muito lá desde quando ela foi lançada. Ela que já saiu a preço aí de quase um dólar, chegou a bater na casa dos seus 6,56 dólares e agora está na casa de 32 centavos, né? Então, é uma oportunidade, SDAO é uma oportunidade. O Augusto Bakes vem falando dessa criptomoeda já há algum tempo e eu concordo com a visão dele de que essa moeda tem aí a sua importância para o mundo. Ela que trabalha com protocolos autônomos descentralizados, tá ok? Então, conforme eu disse para vocês, aliás, não disse ainda, mas vou dizer, né? Ela está com 57% do seu fornecimento circulante já rodando. Depois, como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode analisar cripto por cripto, pegando aí cada projeto, né? Porque esse vídeo já deve estar passando os seus 10 minutos e a gente não quer um vídeo muito longo. Nós queremos apresentar os projetos para que vocês também possam fazer os seus estudos. Então, falamos da SDAO. A SDAO que, como eu disse, é um protocolo descentralizado autônomo que trabalha dessa forma. A DeepBrain, não vou focar tanto nela, mas ela é uma das moedas de IA também, né? Ela que está listada aí, vamos ver onde ela está listada? Na Huob, na Gateway, na Gateway e na BitBNS. É uma moeda que eu não conheço muito sobre ela. É necessário fazer um estudo mais detalhado para que assim você possa conhecer mais, né? Vamos dar só uma olhadinha no que ela faz, né? Só a ideia do projeto, acho que aqui a gente tem um resumo mais detalhado. Não, nós não temos na Core Market Cap, vai ser por aqui mesmo. A gente traduz rapidinho. Nós vemos que a visão dela é construir uma rede de computação de alto desempenho distribuída infinitamente escalável e se tornar a infraestrutura de computação mais importante na era do metaverso. A DeepBrain Chain contém três partes importantes. Rede de computação de alto desempenho, rede principal de blockchain, rede principal de computação de GPU. A rede de computação de alto desempenho foi lançada oficialmente no final de 2018. A rede principal de blockchain foi lançada em 2021. E a rede principal GPU foi lançada em novembro de 2022, beleza? Então, ela é uma cadeia. DeepBrain foi estabelecida definindo os objetivos de visão bem como arquitetura técnica. Ela tem arrecadação de fundos concluídas na história do desenvolvimento dela. E, recentemente, é lançada a plataforma de nuvem em Singapura, baseada em DBC. Então, está rodando, está tudo indo conforme eles planejaram, né? E vamos dar uma olhadinha no gráfico dela. Ó, essa daqui está indo embora, tá? Ela, desde a listagem dela, já fez um pump lá atrás, já fez um bump, pudido, fez aqui o período de acumulação, aqui também ela fez o período de acumulação e pode ir embora. Essa é a DBC, tá? Essa é a DBC, a DeepBrain Chain, é uma rede, né? Uma rede descentralizada aí. Não menos importante, nós temos a Nexo, né? A Nexo.io é uma plataforma de empréstimos baseados em blockchain que oferece aos usuários empréstimos instantâneos garantidos por criptomoedas. Os usuários depositam um token aceito, como Bitcoin, Ether, Litecoin ou XRP, como garantia para receber um empréstimo na forma da moeda fiduciária ou stablecoin. A Nexo possui um token nativo, o Nexo, que, quando bloqueado na plataforma, concede aos usuários benefícios como descontos nos juros acumulados, em empréstimos e oportunidade de receber pagamento de juros sobre os fundos depositados. Os detentores de tokens também recebem dividendos nos lucros da Nexo. Então, é uma criptomoeda que acaba pagando aí, né, as pessoas através dela. Então, ela é muito importante para aqueles que resolvem aí tomar empréstimos no mundo das criptomoedas. Lembrando que o empréstimo aqui é totalmente diferente, né? Você não vai lá sem garantia nenhuma e pega o empréstimo, não. É necessário que você faça um depósito, deixa as suas criptomoedas ali valorizando, faça o uso da verba e depois devolva lá para pagar, beleza? Senão, não tem liberação, não. E, por último, a Iota, que é a internet das coisas, né? Essa já é bem conhecida da galera e ela já se valorizou bastante, já se provou muito utilitária para o mundo. A gente pode vir aqui, né? Nós temos aqui que a Iota, ela é um livro razão distribuído com uma grande diferença. Na verdade, não é uma blockchain. Em vez disso, sua tecnologia proprietária é conhecida como Tangle, um sistema de nós que confirmam as transações. A fundação por trás dessa plataforma diz que oferece velocidades muito maiores do que as blockchains convencionais e é uma pegada ideal para o ecossistema da internet das coisas em constante expansão. Como não há uma blockchain, não há mineradores e como não há mineradores, não há taxas. Muitas redes estabelecidas veem os custos aumentarem quando o congestionamento se intensifica, mas a Iota visa fornecer as taxas de transferência ilimitada com despesas mínimas. Com o tempo e o objetivo da Iota é se tornar a plataforma de fato para a execução de transações entre os dispositivos IOT, dados que as estimativas sugerem que pode haver 20,4 bilhões desses dispositivos já disponíveis até o ano de 2024. Vamos lá, galera. A Iota é internet das coisas, conforme eu falei para vocês, e vamos dar uma olhadinha no gráfico dela então aqui e ver se ela está interessante igual a DBC. A Iota está listada já na Binance e ela está lá embaixo, 0,23 centavos. Está brigando com a R$200. Fiquem atentos, se ela vencer aqui pode ser interessante uma possível compra por ela. Lembrando que isso, todo vídeo, de forma alguma deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda. O interesse era passar para vocês, principalmente sobre a GIX, as suas novidades, como ela funciona e o porquê que ela pode ser o hype do momento, junto com a internet das coisas. Lembra vocês que chat GPT e mid-journal estão aí e estão tomando conta da criatividade das pessoas. E as criptos ligadas a esse tipo de coisa pode vir a ser o grande pump de 2023. Não se esqueça que cópias e falsificações estão sendo feitas. Tem um tal de chat GPT, um token aí, que foi listado, mas não é o oficial. Então não fica comprando as coisas só porque tem nome parecido, não. Pesquisa, verifica se é ou não. Nesse caso, não é. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse conteúdo, sobre inteligência artificial, meio que passando por cima para fazer um vídeo rápido, né? Já vista que tem muitas informações sobre isso. Inclusive, conforme eu disse, se vocês gostaram, deixa para mim nos comentários que eu venho e faço o vídeo de cada uma delas. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.